Helena tem um consultório odontológico no Jardim América. Ela conta que na terça-feira a energia acabou bem antes da chuva começar. Quando eu cheguei aqui já estava sem energia, quando eu cheguei. Aí esperei um pouco, aí comecei o atendimento. Aí você faz anestesia no paciente, começa um procedimento, a energia acaba. Aí o refletor apaga, né, e você tem que parar o procedimento. Aí de repente volta, aí você continua, passa um pouquinho, acaba de novo. Acho que ontem foram umas 10 vezes que a energia faltou. Toda vez que a energia vai embora, é uma correria para não deixar o paciente na mão. Os prejuízos causados, segundo ela, vão além do material. A pessoa vai embora sem ter terminado, é constrangedor. A mesma situação vive esse chaveiro que trabalha na mesma quadra do consultório da Helena. Ele diz que a energia chega a faltar várias vezes ao dia. A gente trabalha com o sistema de tecnologia das chaves. Você precisa da energia por causa da internet. Você está fazendo a programação do veículo e ele vai e acaba a energia no período do procedimento. Aí isso encarreta, às vezes, no apagamento de um arquivo, danificando o carro do cliente. Se você quer uma central de uma BMW ou de uma Mercedes, é em torno de 17 mil um kit novo de um carro desse. E essa interrupção no fornecimento de energia aqui no Jardim América não é algo pontual. E isso segundo os próprios comerciantes. Falta energia praticamente direto aqui e várias vezes durante o dia. Os comerciantes dizem também que nem precisa chover para que a energia aqui fique indo e vindo o dia inteiro. No mês passado também estava do mesmo jeito. No mesmo dia fica aí até 10 vezes o pico de cair a energia. E não é só no Jardim América que a falta de energia constante tem tirado o sossego dos moradores. No centro, muita gente reclama que a energia tem acabado com bastante frequência. Brenda trabalha com marketing pela internet. Além de não conseguir trabalhar no escuro, ela também já teve prejuízo. A última agora foi o meu ar-condicionado com apenas um ano de uso. Tive que trocar o fusível dele por conta dessa queda. Tive que desembolsar 200 reais para trocar. Então, se chover, aqui sempre acaba energia. Na chuva passada, ficamos três horas sem energia. Voltou só de madrugada. O presidente da Associação Brasileira dos Consumidores de Energia Elétrica diz quais são os prejuízos causados por esse vai e vem da energia. Costuma danificar primeiro os motores e depois os equipamentos eletrônicos. Quando perceber que a energia está em meia fase, que a linguagem popular é assim, ou seja, está faltando uma fase, para quem tem máquinas, motores, geladeiras, esses equipamentos que tem motor para proporcionar, desligar tudo é o melhor conselho. As chuvas fora de época dos últimos dias serviram como uma amostra do que ainda está por vir. A partir de novembro, quando o período chuvoso chegar para valer. Esse vídeo, gravado por um motorista, mostra como o córrego Cascavel ficou com a chuva de terça-feira à noite em Goiânia. No setor Serrinha, uma moto foi arrastada pela água. Está enxurrada na rua aqui, está levando uma moto lá. No setor Rio Formoso, por pouco a enxurrada não tomou conta das calçadas. Esse outro vídeo foi gravado pelo morador de uma casa da Rua 12, no Jardim Garavelas, em Goiânia. A água invadiu todos os cômodos da casa, estragou móveis, derrubou geladeira e danificou paredes. Aparentemente estava tranquilo, né? Pensei que nem ia acontecer nada, mas de repente o portão desabou e aí foi descendo um mundo de água. Em Aparecida também choveu forte. Os registros foram feitos pelos bairros da cidade. Ainda em Aparecida, o Ira Nilson perdeu parte da criação de aves. Quando eu cheguei, estava tudo, eles estavam tudo boiando, né? Eu fui, eu nem fiz a filmagem na hora, só tirei e coloquei no cubatório aqui na chocadeira, só para secar alguns. Infelizmente teve muitos que morreram, mas ainda salvei muitos ainda. Na cidade das Águas Quentes, teve mais chuva. Caldas Novas registrou mais de 40 minutos de ventania.